Antes de você ir longe com o drone, espera um pouco, confere se ele vai ficar realmente parado ou não, pra você não ter nenhum tipo de problema. Fala meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MaxWob. Hoje eu vou fazer o vídeo teste com o drone L500. Bora fazer um voozinho nesse lugar maravilhoso e verificar o desempenho dele, distância, tempo de bateria. Como eu estou no lugar aberto, no meu primeiro vídeo unboxing eu mostrei pra vocês como fazer voo indoor, inclusive calibração, depois você dá uma conferida lá no vídeo, beleza? E vamos fazer o voo outdoor, aí eu vou fazer a calibração do GPS dele e vou mostrar detalhes pra vocês. Agora, vamos lá, fazer a calibração modo GPS do drone L500, estou usando o aplicativo HFGPS. Primeiramente vamos ligar o drone. Sempre no lugar plano, seguido vamos ligar o rádio. Eu estou com o meu aplicativo aqui aberto, daqui a pouco eu vou conectar. Modo 2, modo sem GPS, modo indoor. Modo 1, modo on com GPS, já está com 16 satélites, modo outdoor. Quando você for iniciar, você vai apertar aqui pra fazer a calibração. Do giroscópio. Parou de piscar, agora vamos fazer a calibração da bússola geomagnética. Fazer aquela dancinha sentido horário. Está piscando, coloco o drone aqui. Apitou a primeira, agora mais ou menos a segunda vez. Apitou novamente, tem que cair em alerta, tá pessoal? Bom, já apitou tudo. Já estou com o aplicativo aberto. Vamos conectar aqui. Ao sinal. No caso, ao Wi-Fi do drone. Vamos ver se vai aparecer as imagens. Às vezes... Ai, os bichinhos estão me machucando aqui. Estão me injudiando. Às vezes demora um pouquinho, tá galera? Então tem que ter paciência. Ele está aparecendo o GPS aqui no rádio. Já pegou 16. A cidade de satélite, só que no aplicativo não pegou nenhum ainda. Vamos levantar a voa assim. Aqui é essa mesmo. Comando que você faz a primeira calibração. E dá comando pra cima. E aí você aguarda. Antes de você ir longe com o drone, espere um pouco. Confere se ele vai ficar realmente parado ou não. Pra você não ter nenhum tipo de problema. Estou na velocidade de voo 1. Vou fazer um voozinho aqui. Pra ver se o drone vai se comportar bem. Tá? Um pouquinho de rajadinha de vento. Às vezes vocês não vão conseguir visualizar. Pelo fato do meu celular ter estabilizador de margem. Mas bora lá. Ó. Se eu der comando de uma vez, ele vai embora. Rápido. Só que eu quero voar com ele devagar. E aí é questão de conhecimento do drone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e o meu comando é que ele tá bem suave tá não tô dando nenhuma não tô dando comando 100% e aliás Maritaca ali ó e agora eu vou fazer um voozinho um pouquinho mais rápido só que eu vou me posicionar antes em um lugar que consiga ter uma visibilidade boa vamos ali na frente ali dos carros e se soltar o comando do rádio o drone tem já ficar parado e a galera eu vou jogar tudo para frente na velocidade de uma como que ele fica como ele se comporta ele vai bem devagarzinho e aqui tem um campo de visão melhor o bom que o drone é laranja a probabilidade de você perder se você perder esse drone aqui é baixo ou pelo menos você perder você vai conseguir localizar ele e vamos colocar um pouquinho mais de emoção aqui nesse voo colocar na velocidade a próxima será qual que é a velocidade só tem a 2 e a 3 a soltar o comando do drone vai ficar parado 2 velocidade 1 e a velocidade 2 só vamos para velocidade 2 vamos ver o que a gente consegue fazer e o drone já vai ficar mais rápido e colocar o laranjinha para acelerar e aqui no rádio ele vai me mostrar a distância 1,80m 1,77m 24m de altura só que na minha tela aqui no aplicativo não tá mostrando nada depois eu vou qualquer coisa desinstalar o aplicativo aqui ó e instalar novamente o drone foi já tá chegando a 500 metros 600 vai embora meninão em 17 de satélite eu estou passando em cima da rede de alta tensão ali ó tem esse monte de fiação aí então acaba interferindo no sinal pelo aplicativo aqui ó tá falando que chegou aqui ó um quilômetro meus amigos e o fpv dele tá funcionando ó 1 e 200 fpv tá funcionando sinal dele é bom hein tô gostando e ó aquela gelatina Zinha fica piscando e tem uns passarinho em volta do drone ó 1 e 600 e o drone tá aí embora e o fpv dele travou voltou de novo 1 e 800 1 e 900 2 km será até onde ele vai vamos ver até onde ele vai a gente aciona o return to home ó 2 km e 34 2,35 vai mais vamos subir um pouquinho mais a altitude aqui ó 2,37 tô subindo um pouco mais altitude dá para mexer na câmera agora o fpv dele tá funcionando o fpv dele é bom viu ó ó demora um pouquinho para responder mas ó 2,35 bateu e se acionar o return to home será que o menino não vai voltar ó 2 km e pouco se não é o return to home vamos aguardar agora meus amigos eu acredito que não é preciso essa distância mas pelo rádio aqui foi a 2,37 vai longe hein vai mais longe que o S-136 agora vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se o menino não volta né ó no aplicativo tá mostrando que ele tá voltando já 1 e 500 1 e 400 1 e 300 ele tá voltando rápido hein olha a câmera aquela gelatina sabe o fato de não ter guimbo estabilizador demais aí nesse caso você tá querendo um drone com estabilizador demais dá uma olhadinha no S-135 na média de 600 e poucos reais dá uma olhadinha também no no filme caso você queira um drone mais top e vamos aguardar o menino não voltar meu ele volta muito rápido olha 600 metros 600 e pouco cadê não faço a mínima ideia de onde ele tá e já fizemos o long range aí com drone L500 galera tava pedindo né agora vamos a gastar a bateria dele tá vendo ele minha preocupação é a fiação aqui ó será qual altura que ele vai vir no aplicativo tá falando que ele tá 64 metros e aí ele tá aqui em cima aqui ó será que ele vai ser preciso levantamos o voo com ele do lado ali ó daquela mesa vamos ver se é questão da precisão bora lá ah 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 e é que ele vai descer tudo sem por cento vai ter algum momento que vai parar Ó, levantei o voo com ele basicamente aqui Acredito que ele vai ser Se ele não cair no lugar certo Você pode cancelar aqui no aplicativo No próprio rádio Só apertar o H Acabei corrigindo ali que eu fiquei com medo dele bater Mas eu levantei mais ou menos aqui E funcionou numa boa Tá falando que a bateria do drone aqui no aplicativo Tá show de bola Vamos brincar mais um pouquinho Vamos ver quanto tempo vai durar Segundo as especificações lá do vendedor Vai durar em torno aí de 22 minutos Se eu não estiver enganado Se você assistiu meu vídeo unboxing Você sabe o tempo exato no qual eu falei Mas se eu não estiver enganado é 22 minutos Bora lá Não refiz a calibração, tá? Espera um pouquinho Velocidade 2 Olha aqui o gimbal dele trabalhando O gimbal não é a câmera, né? Se você colocar a mão aqui debaixo O que vai acontecer? O fluxo option dele faz o drone sair do lugar Tá vendo? Então tem que tomar cuidado Onde você está fazendo esse processo Bora lá brincar com o meninão E verificar se essa bateria vai durar Joga pra direita Joga pra cima Vamos trazer ele aqui na frente Tem que tomar cuidado com a fiação Se bobear você bate o drone Vamos descer aqui É bom que ele é laranjinha Eu vejo ele de longe Vamos ali na plantação de café Fazer um voozinho um pouquinho mais baixo com ele, né? Descer um pouquinho ali no cafezal Lembrando Antena sempre virada para o drone Aí pra voltar aqui, ó Como eu não tenho a noção exatamente onde ele está Quando for voltar Eu vou subir um pouquinho mais a altitude O FPV dele é bom, viu galera? Ó Eu vou continuar aqui por baixo Vou ver até onde eu vou ali, ó Mas eu estou de olho no drone Pra não perder ele de vista 1.500 E está funcionando aqui, ó Numa boa Acabou de travar Só porque eu falei Ó, voltou de novo E eu estou falando com ele baixo, hein? Vamos levantar agora a questão da altitude dele Vamos ver até onde ele chega de altitude Aonde ele está Foi de novo A 2km e pouco E está funcionando, meu Olha lá Que da hora A altitude de 99 metros 100 metros Ele bateu o retorno de home, meus amigos Acredito que deve ser alguma coisa referente A questão da bateria Ele bateu o retorno de home A bateria deve estar fraca A bateria deve estar fraca Ela do nada, ela desceu aqui Eu não sei quanto tempo que está gravando aí A questão da altitude Ele foi a 121 metros Deixa eu ver se ele vai mais Ele está voltando Mas eu ainda consigo, ó 121 metros, meu amigo Drone L500 Gostei pra caramba Eu acho que foi o melhor drone que eu testei Nossa, eu estou me cansando todo Eu acho que foi o melhor drone que eu testei Nessa média aí de valor E que não tem imbo Porque ele vai muito longe Ele foi mais longe que o meu E10 Foi mais longe que o S136 E foi mais longe que o drone L900 Gostei pra caramba Infelizmente o drone L600 Eu não tive a oportunidade de testar direito Porque eu já tinha gostado dele bastante Mas não deu pra fazer os testes decente E o Mininon já está chegando Está a 400 metros de distância A 121 metros de altura Vamos ver se a gente consegue localizar ele Já achei lá em cima, ó Tá vendo ali? Mano, muito alto Nossa Dois quilômetros Será que ele foi pelo menos a um quilômetro? Mediante ao tempo exato A distância Não é preciso essa distância aqui Alguém sabe fazer essas contas? Já deixa aqui embaixo nos comentários Pra saber qual foi a distância exata Que o drone chegou Ih, está descendo o Mininon 77 metros de altura Curti, hein? Da hora Enquanto ele está descendo Eu consigo girar aqui no próprio eixo? Não, não consigo E a bateria está fraca, hein? Acionou o Retorno de Home automaticamente Você não precisa Se estiver bem calibrado Você só precisa se atentar Aqui é os detalhezinhos, ó Eu dei comando tudo pra frente Ele apitou Eu dei comando tudo pra frente Ele apitou Aí eu percebi que ele acionou o Retorno de Home O que eu tive que fazer? Parar de mexer com o drone E aí ele vai voltar sozinho É muito simples, muito fácil E é um drone de 315 reais Paguei um valor superior Eu paguei 350 e poucos reais Mas no momento do meu primeiro vídeo Ele estava a 315 reais E os bichinhos fazem barulho aqui, hein? E tem muita, né? Falta de um Foi dois long range, hein? Deu pra ir, voltar Brincar um pouquinho E aí, mulher Gostou do drone? 17 minutos? Boa Provavelmente vai durar mais aqui Se deixar ele Poxa, ele vai descer, não? Falta de descer, meus amigos Vou parado lá Vou cancelar aqui Agora tá pintando forte, hein? Muito forte Vou descer ele aqui, né? Ó, eu tô descendo ele automaticamente aqui Que agora eu fiquei com medo Se vai, é Acabar a bateria ou não Eu vou posicionar ele aqui em cima da grama Aqui, se der algum pepino Vamos descer ele rodando Falam que é mais rápido 13 metros de altura Tá pintando muito 7 metros de altura Ó, descendo ele, girando Ele desce muito mais rápido Daqui a pouco eu volto com mais vídeos do menino Tchau